O grupo Cidade Verde foi o grande vencedor do concurso de reportagens da Caminhada da Fraternidade. As reportagens da revista Cidade Verde, do portal cidadeverde.com e da rádio Cidade Verde ficaram com o primeiro lugar. A noite foi para prestigiar e premiar os jornalistas responsáveis pelas melhores reportagens da 23ª Caminhada da Fraternidade, que esse ano caminhou com o tema Diferença Nós Respeitamos. O grupo Cidade Verde de Mídia, por meio dos jornalistas Erron Moraes, Lenda Uchoa, Carline Carpazo e a fotógrafa Catarina Malheiros, foi premiado nas categorias Rádio, Impresso e Portal de Notícias. É um tema que a gente já queria trabalhar há um bom tempo e nada melhor como a igreja para mandar essa mensagem, que a gente vive num mundo hoje com tanta intolerância. Então a gente relatou várias histórias de pessoas que foram para a caminhada, que sentem alguma dificuldade e sofrem preconceito durante a sua vida. Sou muito feliz de estar levando mais esse prêmio para a revista Cidade Verde e dizer que nós abraçamos essa causa e dizer que estamos a posto na luta e no combate ao preconceito. Passar para as pessoas que escutam nossa rádio, que existem mesmo naquele local uma diversidade enorme de pessoas e que essas pessoas estavam lá, se sentindo representadas da forma como eram. Registrar um evento desse, que tem há 23 anos aí mudando a realidade de muitas pessoas e poder registrar a cada momento e ganhar, realmente é uma sensação muito boa, é uma sensação de dever e trabalho cumprido. A cerimônia de premiação organizada pela Ação Arquidiocesana de Terezina teve música e a apresentação da drag Chandelle Kidman, que pela primeira vez participou do evento. Você sente que você marca uma história, não só para mim, mas também para todas as pessoas que de alguma forma se sentem representadas a mim e um marco também para a comunidade católica de Terezina, que tem dentro do seu complexo a primeira drag queen a pisar aqui. O anfitrião da festa, padre Tony Batista, agradeceu ao trabalho realizado pelos comunicadores. Eu não conheço em lugar nenhum nesse nosso Brasil uma imprensa, uns comunicadores tão audaciosos e presentes na vida do povo como em Terezina. Então hoje é só para agradecer, para dizer muito obrigado dessa beleza dos nossos comunicadores.